Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo, não Quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tiro os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços Não me tente desse jeito, pare com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, disse ilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Se não for por amor, eu vou te amar Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tiro os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços Não me tente desse jeito, pare com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, disse ilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Se me disser que é por amor, eu vou te amar São três machos, uma fêmea, por sinal Maria Que com toda se parecia Todos de olhares perto, para ver bem perto Quem de muito longe é que vinha Filhos de dois juramentos, todos dois sangrentos Em noite e clarinha Noite alta de silêncio, lua serafim, o bom pastor de casa saía Os quatro meninos, os dois levavam riva e os outros dois levavam fumo e farinha Panoeiro de los campos verdes, no quichote, de nuestro desierto Oigao Serafim, bom de corte, mana, João, Lourenço e Maria Mas o tal Lourenço, que os quatro mais novo era Quem dos quatro tudo sabia Resolveu deixar o bando e partir pra longe Onde ninguém lhe conhecia Serafim jurou vingança, filho meu não dança Conforme a dança E mataram Lourenço Em noite alta de lua mansa Todo mundo dessas redondezas conta que o tal Lourenço não deu sossego Fez cair na vida sua irmã Maria E os outros dois matou só de medo Serafim, depois que viu o filho lobisomem Perdeu o juízo Uê, aô E morreu sete vezes Até abrir caminho pro paraíso Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Quando você passa na rua Leva contigo meu olhar A sua presença me deixa assim Bobo perdido no ar Quando você passa na rua Leva contigo meu olhar A sua presença me deixa assim Bobo perdido no ar Sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou? Um bobo apaixonado Que conta os minutos pra te ver chegar Sabe quem eu sou? O cara do outro lado O cara do outro lado Que fica só te olhando de longe passar Sabe quem eu sou? Um bobo apaixonado Que conta os minutos pra te ver chegar Quando você passa na rua 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 Leva contigo meu olhar A sua presença me deixa assim Bobo perdido no ar Sabe quem eu sou? O cara do outro lado Que fica só te olhando de longe passar Sabe quem eu sou? Um bobo apaixonado Que conta os minutos pra te ver chegar Sabe quem eu sou? O cara do outro lado Que fica só te olhando de longe passar Sabe quem eu sou? Um bobo apaixonado Que conta os minutos pra te ver chegar Será que o leva a um andarilho Andar vagando pelo mundo Andando pra lá e pra cá Nas ruas e nas rodovias Em qualquer lugar Será que ele foi infeliz? Não teve forças pra enfrentar Já teve esposa e tem filhos A decepção com ele então Veio constatar Eu sempre vi um andarilho Andando só em mal trapilho Ninguém sabe o que levou a ele Agir desse jeito triste Deve ser decepção Só decepção É a única explicação Decepção Será que um andarilho come? Ou será que está sempre com fome? Não cuida de sua aparência Não toma banho e nem se cuida Esse lobisomem Eu sei que nem tem condições Nos lugares onde sempre anda Espero que ele tenha alguém Que possa vir aqui salvá-lo Numa boa ação Eu sempre vi um andarilho Pelas estradas, ruas sempre andando Um dia ele vai pra lá Outro dia ele vem pra cá Deve ser decepção Só decepção Só decepção É a única explicação Decepção Eu sempre vi um andarilho Andando só em mal trapilho Ninguém sabe o que levou a ele Agir desse jeito triste Deve ser decepção Deve ser decepção Só decepção É a única explicação Decepção Saia o que levou a ele Ele vai pra lá A última utah Sorriso 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 Horriso Sorriso 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 Feliz Sorriso 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 Feliz Sorriso 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 Feliz Sorriso 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 Sorriso